E aí pessoal, Samaritano aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês e hoje vamos fazer o evento. Ensinar aqui como é que faz, ou como que você deveria fazer pelo menos pra pegar as melhores coisas. Não é, assim, a forma mais otimizada, porque a forma mais otimizada seria você gastando Stary Gems, tá? Inclusive até eu comentei ontem fazendo a análise que a melhor forma, como eu falei, a forma mais otimizada seria gastando aqui com Stary Gems pra você tá pegando esses outros 20 souvenirs aqui e tá conseguindo gastar, acho que um pouquinho... Não, gastaria um pouco menos de Orbs, mas teria que gastar aqui. E aí, é, ia ficar meio meme até, porque você fazendo isso, né, acabaria ganhando uma quantidade certinha de bonecas pra gastar realmente todas as bonecas. Porque faz... Bom, eu vou mostrar pra vocês aqui o rolê depois quando eu chegar ali no final. Então já vai deixando seu like, se inscreve no canal, pra acompanhar tudo que a gente tem que fazer. E você também, como eu já disse várias vezes, não perder nada, porque você sabe, né? Se você não tá recebendo os vídeos, é porque o YouTube não tá te entregando, então você tem que se inscrever no canal e ativar sininho. Sempre esqueça disso, nunca esqueça disso. Começando, eu vou fazer aqui, não é obrigatório, né, eu vou fazer aqui porque é o que eu... O boneco que eu faço, o boneco que eu faço é um boneco da luz. Esta conta é focada com o boneco da luz. No caso, a minha intenção não é fazer... Não é jogar aqui, né, pra tentar pegar cópias da boneca em si. Que no caso é EOS, né, essa conta aqui é a conta da EOS. Eu jogo aqui mais porque eu quero os heróis de 4 estrelas, se aparecer uma coisinha ou outra de heróis de 5 estrelas, maravilha. Mas o objetivo é pegar food, pra poder fazer os outros heróis também, né, que já que é um herói no da luz, boa parte dos inquilinos ali e dos heróis também que podem me ajudar a fazer terra do selo, como o André, também são da luz. Então por isso que eu venho aqui. Mas no geral, eu recomendo o que você tem que fazer aqui. Dá uma olhadinha nos seus heróis aqui, principalmente 4 estrelas, essas coisas assim. Ver quais que você tem e quais que você tá precisando. Então aqui, por exemplo, tem quase nada de heróis de 4 estrelas da fortaleza. Aqui tem quase nada de heróis do abismo também. Floresta também não tem quase nada. O que mais tem aqui mesmo seria um heróis das sombras. Então eu tenho que jogar aqui, ó. Porque aqui de heróis de 4 estrelas, aqui eu acho que tem bastante. Então não tem muito porque eu ficar rodando somente aqui, né. Porque a ideia é o seguinte, como eu já falei isso várias vezes. Jogar Orbe do Profeta é pra jogar, pra pegar food. Não é pra tentar pegar heróis. Ah, mas aqui dá pra pegar copa de heróis. Cara, não é isso, cara. Não é isso. Não é porque você tem a chance de pegar que você tem que jogar pra tentar pegar. Não é assim que funciona. Ih, não precisa ter jogado aqui. Droga. Não é assim que você tem que jogar. Você tem que jogar tentando... Cara, tenta pegar food. O resto vem depois. O resto vem. Se vier, maravilha. Se não vier, pelo menos você não gastou as coisas desperdiçando, né. Porque o rolê é esse. Se você começar a jogar as coisas assim, você vai só se desperdiçar. E aí, a intenção não é essa. A intenção não é que a gente desperdice as coisas. A intenção é tentar pelo menos pegar da melhor forma. Aqui, ó. Gastei três coisas. Eu preciso gastar cinco loops. Cinco loops mais 30. Cinco loops mais 30. Pra pegar dois, tá. Isso aqui que eu tô fazendo, tá. É a forma, digamos assim, mais free to play possível. Eu não vou tá gastando aqui, nessa conta, pelo menos. Não pretendo tá gastando o Stary Gems aqui pra pegar pacote. Em alguma outra conta eu posso tá fazendo evento aqui, comprando com pacote, tá. Nessa aqui, não. Nessa aqui, a minha intenção é jogar full free to play, tá. E tentar pegar dois núcleos, né. Claro, você pode tentar pegar menos. Mas a minha intenção é tentar pegar o máximo de recurso que dá com o que a gente pode fazer. Aqui, no caso, eu gastei. Só que vocês viram que eu não vou ter o suficiente, né. Pra fechar. Então, eu vou ter que gastar um pouquinho de orbs... Comprar, né. Orbs de outra forma. Então, tem que ver isso aí. Mas, é... Não é tão complicado. Porque a gente tem a loja da arena, né. Onde a gente pode comprar isso. E é bem baratinho também. Dá pra comprar um monte de orbs por lá. Só deixa eu pegar e abrir aqui outros orbs em outros lugarzinhos. Pra não ficar tudo só numa... Aqui, é interessante que, neste evento, a gente tá ganhando bastante orbs de volta. Então, não saia comprando as suas orbs. Caso você não tenha, né. Todas as orbs, que seriam mais ou menos as 430. Se você não tem as 430 orbs, não sai gastando. Comprando, né. Orbs ali dentro. Gasta um pouco. Junta mais. Né. Aqui, ó. Passa a dizer que você... Como eu falei. O evento tá te dando orbs. Então, gasta orbs. Vai lá. Recupera aqui um pouquinho de orbs. Aqui, no caso, eu recuperei quantas? 12 orbs de volta. Nossa, achei que ia ser mais. Nossa, achei que ia ser mais. Tá. Aqui, eu acho que eu posso... Eu tenho dois... É, eu consigo fazer mais um pouco, então. Aqui, eu consigo fazer... Deixa eu fazer aqui, ó. Aqui, eu consigo gastar mais uma. Acredito que eu devo ganhar mais um pouquinho de orbs de novo. Aqui, ó. Ganhei mais 3. Só que aí, no caso. Eu preciso de mais uma orbs. É que eu vou gastar aqui, porque eu tenho, né. Muita gema nessa conta. Então, dá pra fazer aqui de bolsa. Ok. A quantidade de orbs que eu teria que gastar, né. Pra conseguir a... Pra conseguir os 5 loops, eu já fiz. O que me falta agora são 30 orbs. Pra poder pegar esses últimos dois que faltam. Então, vamos lá fazer agora. Pegar 30 orbs. Aí, agora sim. Eu venho no mercado. Aqui, ó. Venho no mercado e compro 30 orbs. Deu bem certinho? Hum... Não, aqui é 60 mil, né. É, 60 mil. Enxerguei errado. Ok. Com 30 orbs, eu não faço ideia onde é que eu vou gastar. Tá, acho que eu vou gastar nos outros básicos aqui, né. Que nem eu tinha falado. Aqui, uma aqui e uma no abismo. E aí, fechou. Agora sim. Orbs gastadas. Gastei bem ali o limite que eu falei que ia gastar, né. Que é as 430. Agora, eu vou lá pro Kishi. E gasto aqui tudo. Não aqui. Não façam isso. Que nem eu fiz na minha conta principal. Ai, meu Deus. Gastem aqui. Com gemas. Agora sim. Vou gastar aqui porque eu quero muito os materiais de pet, principalmente. Ai, aqui, dane-se o que você vai escrever. E 120. É. O legal é ganhar mais, né. Se ganhar mais do que cristal, já tá valendo. Mas ok. Tá de bom tamanho já. Agora sim. 68 bagulhinhos. Agora a gente pode vir... Como eu já mostrei isso aqui, inclusive, em live. Tanto faz o que você for fazer, tá. Não interessa. É só você ir clicando em qualquer coisa aí, já que você não vai terminar o evento mesmo. Então, tanto faz. Deixa eu você escolher aqui também, inclusive. Então, se eu escolher qualquer coisa aqui, deu. Quer escolher? Claro. Você pode vir e escolher, né. Não tem importância. Não vai ser... Eu não posso. Vou só clicar. Eu achei que eu tinha... Ah, vou ter que sair, entrar de novo e clicar no negócio. Que chatice, hein. Que chatice. Mas enfim. Não tem problema. Eu saio, eu entro e clico de novo. O problema é que não tem como pular a conversinha delas. Eu queria pular essa parte. Porque é a primeira vez que tu lê, beleza. Mas tinha que ter pelo menos um botãozinho pra poder pular. Tanto faz. Agora a gente volta de novo e vai indo. Eu cheguei a comentar isso. Mas não faz diferença também o lugar que você vai pegar. Porque o lugar que você vai pegar... Ele só diz respeito a quais são as heroínas que vão estar ali dentro. Pra você poder estar ganhando afeição com elas. Mas como eu falei. Se você não vai fazer o evento inteiro. O evento por completo. Então azar. A quantidade de afeição que você vai ter com elas. E aí... 14... Ah, é, né. Esqueci de pegar aqui as... A de graça. Tem que pegar a de graça também. Não esquece disso. Senão vocês não vão conseguir fechar o evento aqui que nem eu mostrei aqui. Ok. Agora venho aqui. E é isso. Agora é só esperar elas terminarem de papear. As comentários, as coisinhas delas. Se vocês quiserem ler também. É bem interessantinho. É bem interessantinho. Já que você não vai fazer o evento realmente querendo fazer com uma heroína específica. Dá pra você responder como você responderia mesmo, né. Claro que vai demandar um pouquinho, né. Em inglês, né. Você entender um pouco. Mas nada muito absurdo. Nada muito absurdo. Agora sim. Agora ganhamos as dolls necessárias. E agora a gente só começa a pegar o que a gente quer. Aí claro. Pega o que você quiser aqui, né. Mas eu no meu caso, acho que eu vou vir pegar os núcleos. Acho que eu tô precisando. O problema é esse aqui. Como eu tinha comentado. Fica sobrando quatro bonecas. Se você jogasse pelos bagulhinhos aqui, ó. Se você jogasse pelo pacotinho, não sobraria. Porque daí você, claro, ia gastar uma quantidade diferente de orbs. E também gastaria aqui. Só que é aquela coisa, né. Eu não acho que vale a pena. Se você quiser fazer isso, faça. Mas se você acha que não tem problema, não tem importância. Então é só você vir e gastar. Qualquer dúvida, eu vou fazer ainda também um vídeo comprando com isso aqui, tá. Então não se apavorem. Não se preocupem. O Samaritano vai vir também trazer um vídeo mostrando como eu faço com aquilo aí. Certo? Bom, acho que era isso então. Espero que vocês tenham entendido o vídeo. E qualquer coisa, deixa aqui embaixo nos comentários dúvidas. Menos dúvidas sobre como é que se pega, né, com aquilo ali. Porque eu vou fazer vídeos sobre isso. Então não precisa ficar rodando nos comentários perguntando. A menos que você queira também dar ajuda e engajamento do vídeo. Mas, eu acho que era isso. Espero que vocês tenham entendido o vídeo. Deixa o like se você gostou. E se inscreve no canal pra não perder nada também do que o Samaritano vai postar aqui. E tem muita coisa ainda pra fazer nesse evento, cara. Tem muita coisa. Muita coisa ainda que eu melhorei nas contas também por causa desse evento. Mas enfim. Um abraço pra todos e até a próxima. Fui!